Caminhoneta tem que ser cruzada, engraxada, facão debaixo do banco, 38 balas, ponta roca no meio e acelerar o que dá, fazer os pistões virar cambota lá na frente, o dia que eu for motor que se vire acelerar tudo, gurizada, não interessa, e acelera, e perguntarem, é muito gastadeira, tu responde se quisesse economia, comprava um Gol Mil ou um Uno Mille, plaquinha L do Rio de Janeiro, que foi só auto de aluguel é para incomodar, é para chamar atenção, é para dar oficina